Boa tarde pra você, meu querido telespectador, olha só você está de férias descansando aí, eu também estou, mas essa produção não me perdoa, a direção deste programa não me perdoa vem fazer eu trabalhar bem nas minhas próprias férias, sabe onde eu estou? Viviane Leis deve estar aí nesse estúdio gelado fazendo as coisas eu estou na praia mais badalada do litoral de São Paulo olha só quanta gente hoje é dia, nós estamos gravando o programa, estamos no meio de janeiro, férias de verão, a galera está descansando, tomando uma água de coco jogando futebol na areia eu estou, nada menos em Praia Grande Praia Grande, litoral paulista, todo mundo conhece uma praia muito conhecida, badalada todo mundo adora vir pra cá e hoje o Mega Game é especial diretamente daqui nós vamos abordar algumas pessoas que estão andando aqui por esse calçadão, vamos abordar o pessoal lá na praia porque vamos fazer a galera fazer o Mega Game de verão prometi pra você né, tudo que eu prometo eu cumpro, estamos aqui diretamente do Litoral Paulista pra fazer o Mega Game de verão, Viviane Leis fica aí no estúdio hein, fica aí só assistindo porque daqui a pouquinho eu vou arranjar participantes por aqui e você telespectador da região do Grande ABC vai acompanhar o prêmio do programa que é o Super Parque Rainbow Falls, você conhece já e vai acompanhar um pouquinho mais dele agora, daqui a pouquinho eu volto pra arranjar participantes, fica aí Rainbow's é um complexo de lazer que fica apenas a 35 minutos da capital paulista localizado na cidade de Ribeirão Pires Rainbow é cercado pela Mata Atlântica e oferece atrações para todas as idades a estrutura de lazer oferece paintball, parque aquático com toboáguas, piscinas, campo de futebol, quadra poliesportiva salão de jogos, playground trilhas ecológicas, entre outras atividades, o parque com nada menos que 2 milhões de litros de água possui piscinas adulto e infantil playground aquático e 3 camicazes com 15 metros de altura os visitantes também podem se tornar sócios do parque e aproveitar quantas vezes quiser venha já com toda a sua família passar um dia conosco no Rainbow Falls a diversão é o que não falta acesse o site www.rainbowfalls.com.br ou ligue 0 operadora 11 4827 70275 Rainbow Falls é o novo prêmio do Mega Game gostou deste super parque né então quer saber mais informações acesse o site www.rainbowfalls.com.br bem, agora sim eu estou no meio do povão aqui no meio da galera todo mundo curtindo o sol de verão e eu estou aqui ó passeando por aqui deixa eu entrevistar algumas pessoas temos muita gente descansando e a gente vai pegando mesmo o pessoal aqui ó sem falar nada tudo no improviso quem está aqui comigo deixa eu perguntar uma moça bonita qual o seu nome? Fátima Fátima, a senhora de onde Fátima? sou de São Paulo de São Paulo capital está aqui desde quando? desde ontem desde ontem? é vem passar o final de semana que peninha sim eu sou aposentada mas meu marido não ah está certo está vendo o pessoal vem para cá passar as férias ficar aqui o mês de janeiro alguns não podem ficar o mês inteiro vem aqui fica um fim de semana está curtindo né Fátima? com certeza maravilha sempre gostou de Praia Grande amo maravilha é isso aí daqui a pouquinho nós vamos abordar mais algumas pessoas vamos também já tentar abordar a a molecada né para participar do nosso programa para fazer as provas que tanto a gente gosta mas ó tem mais gente aqui ó família aqui reunida olha só que beleza tomando uma água de coco Praia Grande é assim mesmo a galera vem fica à vontade aí ninguém está nem aí com nada o pessoal está de férias está tranquilão então é assim que acontece bem agora diretor Bruno Zanoni está na hora de abordarmos algumas pessoas né está na hora de a gente conseguir arranjar participantes tem uma galera aqui que está sentada deixa eu ver ó foca aqui Eduardo Mansoni nosso cameraman foca aqui essa galerinha vamos ver vamos entrevistar eles deixa eu sentar aqui também o pessoal está à vontade eu também vou ficar à vontade aqui também qual o seu nome Tárcio Tárcio de onde você é sou de São Paulo São Paulo quantos anos Tárcio 18 18 anos não é possível é possível que você tenha 18 anos olha só que beleza temos aqui o amigo dele qual o seu nome Rodrigo Rodrigo quantos anos 19 19 é da onde de São Paulo também São Paulo também que lugar de São Paulo Zona Leste Zona Leste Itaquera está aqui desde quando estou aqui desde sexta já estou indo embora já poxa vida só vai ficar um final de semana o pessoal não fica aqui janeiro inteiro não fica né mas o trabalho está chamando as obrigações estão chamando vira lá em cima a chama realmente olha eu quero fazer um desafio para vocês deixa eu me apresentar meu nome é Alexandre Furtado sou apresentador do programa Mega Game da Rede Eco TV como vocês podem notar aqui é uma emissora local lá da região do Grande ABC e eu quero fazer um desafio para vocês nosso programa ele tem algumas provinhas exóticas a gente faz geralmente lá no estúdio lá da emissora mas hoje o programa é especial diretamente aqui da praia e eu quero convidá-los a topar fazer esses desafios aí um pouco exóticos aí vai enfrentar umas meninas o que vocês acham? demorou vamos aí bora? topo topa? a gente não tem um milhão de reais para dar para vocês de prêmio mas a gente vai dar um passaporte de um parque muito legal se vocês ganharem vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar demorou? topou? então os meninos eu já consegui diretor agora eu vou começar a rodar por aí para ver se eu consigo as meninas mas antes a gente vai fazer uma pausa isso um intervalinho rápido de dois minutos você telespectador fica aí já estou começando a derreter aqui com esse sol a gente volta já não sai daí mega game de verão volta já aqui na eco tv era uma vez uma casca de banana veio a reciclagem e a transformou em adubo que vira produção agrícola e até energia você tem um papel importante nessa história coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido separados dos papéis vidros metais plásticos e de todo lixo seco isso facilita o trabalho dos catadores gera empregos e poupa recursos naturais mude de atitude separe o lixo e acerte na lata governo federal estamos de volta esse é o mega game especial de verão diretamente de praia grande agora sim nós vamos caçar as meninas nós já conseguimos encontrar dois meninos o rodrigão e o tárcio eles estão esperando ali a nossa produção está com eles explicando como é que vai funcionar o mega game de hoje enquanto isso vamos caçar as meninas eu quero ver onde estão as meninas da praia grande aquelas que vão disputar as provas do mega game vem comigo vem comigo Bruno Zanoni vem comigo Eduardo Mansoni vamos procurar essa galera lá tem gente simpática aqui tem gente simpática aqui que quer participar do nosso programa qual o seu nome meu amigo Robinson Robinson você fala de onde você é de onde Lençóis Paulista Lençóis Paulista no interior longinho em São Paulo é longinho quantas horas de viagem 390 km 390 km e por que praia grande por que praia grande que é a turma que gostou da praia grande não tem praia melhor né fala sério não tem praia melhor não essa é a palavra que é badalado todo mundo vem pra cá ó viu vamos chegando aqui que tem uma turma aqui ó ó vem aqui ó vamos lá vamos lá tem uma turma aqui vamos ver é o seguinte você vai ter que me ajudar meu amigo você vai ter que me ajudar a encontrar duas meninas voluntárias que queiram participar das provas do Mega Game o nosso programa ele passa lá na região do Grande ABC é o canal 9 da NET da Rede Aco TV ó nós temos aqui o pessoal tá doido pra participar e nós vamos fazer três provinhas exóticas aqui olha são três provas não não tem que fazer nada disso não mas a gente precisa de duas meninas voluntárias vamos lá quem você me ajuda aqui um monte ali vamos ver aqui tem meninas voluntárias deixa eu ver vem cá vem cá Eduardo Mansoni olha só boa tarde meu povo tudo bem meu nome é Alexandre Furtado sou apresentador da Rede Aco TV do Mega Game nosso programa passa lá na região do Grande ABC eu preciso de duas voluntárias que queiram participar de três provinhas exóticas do nosso programa aqui são provas tranquilas tranquilas duas mulheres voluntárias quem topa aí você topa nós temos uma qual seu nome qual seu nome Luciana Luciana você é brasileira sim sim nossa tem um sotaque diferente você é de onde eu sou de Minas Minas Gerais tá explicado o sotaque diferente Luciana quem você escolhe aqui da mulherada pra participar com você no Mega Game a Paula a Paula vem cá também Paulinha vem cá também Paulinha já definimos aqui temos duas participantes vem pra cá cadê os adversários cadê os adversários delas os homens olha lá o Rodrigo Rodrigão cadê os adversários chama lá chama lá a produção como você pode notar aqui a gente tá no meio do povo vai chegando vai chegando vai vendo televisão é uma loucura sentir esse calor humano aqui de Praia Grande viu como é que é o Robson tem que ser um senão não vai valer o Robson você também quer participar tamo junto e agora diretor o que a gente faz diretor temos aqui dois vem cá Rodrigão vem cá Tárcio nós encontramos esses dois também eles toparam participar vai os dois contra a Paulinha vem pra cá vem pra cá Paulinha vem pra cá meninas isso pode vir pode vir vem pra cá você é casado não fica tranquila fica tranquila não tem nada então está definido o Mega Game de Verão nós temos a dupla dos homens aqui uma salva de palmas para os homens cadê a torcida dos homens e temos também a dupla feminina uma salva de palmas para as mulheres isso está definido eu aposto eu só quero ver o que vai sair daqui telespectador enquanto isso fica aí sentadinho porque já já nós vamos começar as provas de hoje teremos três provas não sai daí eu volto já tchau 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 o Mega Game de Verão volta já o Mega Game era uma vez uma casca de banana veio a reciclagem e a transformou em adubo que vira produção agrícola e até energia você tem um papel importante nessa história coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta! Quero ver o barulho de Praia Grande. Eu quero ver o barulho de Praia Grande. Esse é o Mega Game de verão, diretamente do litoral paulista. No calor da galera, aqui o pessoal tá todo mundo de férias. Curtir! Que maravilha! Nós já selecionamos os nossos guerreiros de hoje. Eles que vão participar de provas exóticas. Temos ali o time masculino. Cadê a torcida dos homens? Cadê a torcida dos homens? Tá fraco, tá fraco. E também temos o nosso time feminino. Cadê a torcida das mulheres? Muito bem! Bem, agora sim vai começar essa disputa de vez. Agora o bicho vai pegar aqui no programa. A primeira prova de hoje é a prova do Enchendo o Balde. Enchendo o Balde. Nós temos aqui o nosso balde preparado pela produção. As meninas e os meninos. Eles terão que correr até a água com este mini balde na cabeça. Eles vão encher o baldinho e voltar e encher o balde maior. Quem atingir aquela marquinha preparada pela produção primeiro, vai vencer a prova em menos tempo, hein? Detalhe, quem atingir o baldinho, a marca do baldinho lá em menos tempo, vence a prova que vale 100 pontos. Essa prova vale 100 pontos, hein? Então, atenção, vamos começar. Quem quer começar aí? Vai, para o info. Você vai começar? Ela já se voluntariou. As meninas começam. Mulher não começa. Vamos lá, vou fazer uma marca aqui improvisada, ó. Ó uma marquinha do apresentador improvisada. Atenção, cronômetro na telinha do Mega Game. Atenção, produção. Pega o cronômetro. Beleza? Três, dois, um. Valendo! Corre, corre. Vamos lá, Paulinha. Começou o Mega Game de verão. Que maravilha! Estamos diretamente da Praia Grande, a praia mais badalada do litoral paulista, galera. Beleza! Você consegue! Ela está enchendo o baldinho. Será que ela vai conseguir tudo em menos tempo? O tempo está correndo. Quanto tempo, produção? Quanto tempo, produção? 29 segundos, 29 segundos. Encheu o primeiro, encheu o primeiro. Vamos lá, garota. Você consegue! Isso! Volta pra lá, volta pra lá. Ela vai cansar, ela vai cansar. Ela vai cansar. 40 segundos, 40 segundos. Vamos lá, o tempo está correndo. Esse é o Mega Game de verão. Enquanto isso, os homens estão aqui só observando. E aí, Rodrigão, está fácil? Não, Paulinha, está indo bem. Eu quero isso aqui. Ela vai cansar, gente. Tadinha, está ofegante. Vamos lá, põe na cabeça. Põe na cabeça, Paulinha. Isso! Que beleza. Põe na cabeça. Um minuto e sete segundos. Vamos lá. Será que ela vai conseguir encher? Opa, opa, opa. Muito bem. Ô, diretor, mas seja o dia das nossas participantes. Vai demorar sim, hein? Vamos lá. Um minuto. Quanto tempo, diretor? Um minuto e 25 segundos. Vamos lá. Ela é de Minas Gerais. Os mineiros estão aqui diretamente da Praia Grande. Que maravilha. Tem alguém de Minas Gerais aqui também? Cadê? É! Que cidade de Minas Gerais? Santo Antônio do Amparo. Santo Antônio do Amparo. Cadê a caravana? A torcida aqui da nossa menina é impressionante. Corre, Paulinha. Você consegue? Corre, corre, corre. Quanto tempo? Quanto tempo? Dois minutos. Ela já não aguenta mais. Tá pedindo arrego. Tá pedindo arrego. Vamos lá. Vamos ver se ela consegue. Vai. Cuidado. Vai pingar fora. Vai pingar fora. Vamos lá. Tá quase. Tá quase. Corre, corre, corre. Vamos, garota. Você consegue. Diretor, vamos revezar com ela. Vamos trocar a dupla. Vamos trocar a dupla, então. Vai lá na próxima corrida troca a dupla pra dar um fôlego. Tá devagar demais. Corre. Corre, a torcida tá pedindo. Corre que você consegue. Vai atingir a marquinha. Será que ela vai conseguir? E agora, diretor? Três minutos e três segundos. Vê, revezou. Trocou a dupla. Agora vai. Agora vai, revezamento. Esse é o Mega Game de verão diretamente da Praia Grande. Torcida tá grande. Ó, galera, pra acessar o site em megagametv.com.br. Acesse o site lá, confere o programa. megagametv.com.br, hein? Corre, garota. Você consegue. Vamos lá. Será que ela vai conseguir? É a prova do Enchendo o Balde. Mega Game de verão. Vamos ver. Opa, tá quase, hein? Tá quase, hein? Falta apenas quatro dedinhos. Quatro dedinhos. Três minutos e quarenta. Três minutos e quarenta segundos. É uma maratona praticamente, né, diretora? É uma maratona, é impressionante. As meninas já estão cansadas. Ninguém aguenta mais. Vamos lá. Opa! Não derruba fora. Corre, corre, corre. Quatro minutos e quarenta segundos. É uma maratona. É uma maratona. Isso é pra cansar o time adversário, né? Não! Vamos, garota! Já cansou. Você já prepara aqui, ó. Paulinha. Paulinha. Já prepara aqui. Já prepara aqui que você vai trocar já. Que esquece de novo. Quer trocar, revezar a conta. Ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais. Impressionante. Vai, 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 vai. Agora vai encher. Vai encher. Vai encher. Vai encher. Mais um. Mais um. Corre! Cinco minutos! Cinco minutos! Cinco minutos! Boa! Vai, moça! Corre, carota! Mira, 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 mira bem. Opa! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vai lá, garota! Corre, 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 corre! Vai acabar, hein? Vai acabar. Mais uma encher. Mais uma encher. Seis minutos, seis minutos, seis minutos. Quero ver se os homens vão conseguir. Eu quero ver se os homens vão conseguir, hein? Vamos lá. Quero ver se os homens vão conseguir bater. A torcida tá grande. O corredor inteiro aqui acompanhando o Mega Game. Vamos lá, garota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai acabar. Agora vai acabar. Acabou! Vamos aplaudir o time feminino. Ó, elas fizeram, vocês fizeram. Atenção, diretor, atenção. As mulheres fizeram em seis minutos, seis minutos e vinte e sete segundos. Seis minutos e vinte e sete segundos foram bem. Marca aí. Seis minutos e vinte e sete segundos. Agora, produção, zero cronômetro, zero cronômetro. Agora, quem começa de vocês aqui? Tácio? Eu. Esse é maratolista. Ó o fisco do garoto. Ó o fisco do garoto. Esse é maratolista. Preparado, mano? Eu tô preparado. Então, vamos lá, então. Atenção. Vamos fazer a contagem comigo aqui. Três, dois, um. Vai, tácio! Começou o Mega Game pra ele. E aí, pode? O time dos verão. Oi? Ele pode? O time dos verão. 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 Vamos lá, Tássio! Mega Game de verão, diretamente da Praia Grande. O pessoal vai chegando, vai ficando curioso aqui, querendo... Vamos, Tássio! Este lá, este lá! Uh! Uh! Tá fraco! Tá fraco! Tá fraco! Rodrigão, você acha que o seu parceiro vai conseguir lá? Ele tá pulando ali pra voltar lá. Volta tudo vazio. 50 segundos. Corre, Tássio. 50 segundos. Vamos lá, garoto. Você consegue. Corre, Tássio. Vai, Tássio! 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 Esse é o Mega Game de verão. Pessoal, assistam lá, ó! Megagametv.com.br Vocês... Quem tem alguém do ABC aqui? Tem alguém de Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo! Da onde? Que bairro de São Bernardo? Eu sou do Jardim do Lago. Jardim do Lago, ó! Vou pedir pra senhora assistir toda segunda-feira, 5 horas da tarde, Canal 9 da NET. Ah, legal, legal! Então, maravilha! O pessoal vai conhecendo o Mega Game, vai conhecendo a nossa produção. Vamos lá, Tássio! Enquanto isso, o Tássio tá correndo. O tempo tá passando e o Tássio tá correndo. Tem alguém de Santo André aqui? Santo André? São José do Rio Preto! São José do Rio Preto! Tem a EcoTV lá? Canal 9 da NET? Tem? É de casa. Então assiste lá, Canal 9 da NET, Mega Game, segunda-feira, 5 horas. Demorou! Filha, é isso aí! Dois minutos pro Tássio! Vamos ver se ele vai conseguir! Corre lá, garoto! Vamos lá, vamos lá! Vamos ver se vai encher a marquinha! Oh, oh, oh! Quase, Tássio! Quer revisar ou quer trocar? Não! Vai você mesmo! Tá com fôlego! Esse menino tá com fôlego mesmo! É impressionante! E a torcida do Tássio! Cadê a torcida do Tássio? Cadê a torcida do Tássio? Cadê a torcida do Tássio? Cadê a torcida do time familino? Tá demais, vamos Tássio Vai emagrecer mais um pouquinho, hein Vai emagrecer mais um pouquinho Corre, garoto, vamos lá Ah, Rodrigão, trocou a dupla Tássio passou pro Rodrigão Já saiu na velocidade, corre, garoto Torcida grande aqui, ó Vai cair lá o menino Vai se afogar o meu amigo Rodrigo Vai se afogar Que isso, meu Três minutos para os homens Três minutos, o tempo tá correndo, hein Vamos lá, Rodrigão, marcha atlética Esse cara vai conseguir Vai emagrecer mais um pouquinho Ele caiu, meu Deus Ele caiu, vamos As meninas fizeram em seis minutos e vinte e sete segundos As mulheres fizeram em seis e vinte e sete Vamos ver os homens Rodrigão tá vindo devagarzinho agora Vamos lá, garoto, você consegue Seis minutos e vinte e sete É uma maratona praticamente, né Vamos lá, a torcida do Rodrigão tá demais Vamos lá, garoto, eixe lá Quatro minutos para os homens Quatro minutos Opa, será que vai conseguir? Falta mais, vai, corre, garoto Corre Acho que os homens vão conseguir, hein Quatro minutos e dez Eu acho que os homens vão conseguir Acho que os homens vão vencer Será que vai conseguir? Enquanto isso, telespectador Você acessa o site aí Megagametv.com.br Pode se inscrever para participar do nosso programa Mande sugestões Escreva no nosso mural A gente fica muito feliz Com o carinho da audiência Megagametv.com.br Acesse lá Enquanto isso Enquanto Como é que é? Temos uma reclamação aqui Não, você só pegou as gordinhas para correr Tem que pegar o homem gordinho para correr também Eles que quiseram Foram os voluntários Vamos ver Vamos ver Será que vai até Bateu Atenção Atenção Eu tenho aqui agora O placar final em minhas mãos As meninas fizeram em 6 minutos e 27 segundos Os homens Os homens fizeram em 4 minutos e 53 segundos 100 pontos para os homens 100 pontos para os homens Mas calma, calma Que ainda tem muito mais no Megagame Calma Foi só a primeira prova Só a primeira prova Enquanto isso Você telespectador Vai descansar um pouquinho aí Vai tomar uma água Eles também vão se recuperar dessa maratona A gente vai para um rápido intervalo A gente volta já Não saia daí Daqui a pouco O caldo vai ferver 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 Explosão Acabou O governo federal decidiu Venceu obstáculos e pode garantir A conta de luz dos brasileiros vai baixar O governo contou impostos, taxas e tomou outras medidas Porque o Brasil não pode continuar tendo uma das tarifas mais caras do mundo Essa redução vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento A maioria esmagadora dos brasileiros apoia a decisão O Brasil vai crescer ainda mais rápido E a gente vai crescer com ele Governo Federal O Brasil é sempre o melhor destino Pro nordista, sulista ou nordestino Tudo brasileiro tem que viajar Conhecer o que o país tem pra mostrar Se você quer se encantar O Brasil é o melhor lugar O Brasil é o melhor lugar O Brasil é o melhor lugar Em nenhum país do exterior Tem tanta beleza, tanto calor Do sudeste pro centro-oeste Da praia ao interior Viaje pra matar saudade Ou conhecer uma grande cidade Você vai lembrar tudo o que viu Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil As novidades do mundo da beleza São os assuntos tratados por essa dupla de profissionais Sejam todos bem-vindos a mais um programa Beleza O destaque a sua beleza Sempre em primeiro lugar Entrevistas Prêmios Desfiles e muito mais Você vê aqui no Beleza em Destaque Com Eduardo e Ricardo Macários Todas as terças, às 20h Não perca Aqui na Rede Eco TV Somos de volta Esse é o Mega Game de Verão Aqui diretamente de Praia Grande Agora vem pra galera Vem pra galera Olha que maravilha Todo mundo ligado No Mega Game de Verão Especial Você que também tá descansando Tá de férias Tá curtindo aí na poltrona Só vendo os outros aqui Correr, né Dar dura aqui pelo time Temos aqui o time masculino Rodrigão e Tarsio Venceram no bloco passado a primeira prova Do time feminino As mulheres ali estão um pouquinho cansadinhas Mas não perderam o vigor Vai dar a volta por cima nessa prova Vamos sim Com certeza Com certeza Maravilha então É isso que nós vamos ver Porque essa prova que nós vamos fazer agora É um pouquinho complicado O pessoal vai se sentir um pouco morto Porque já que eles correram tanto E quase morreram Vamos enterrar de vez Porque é a prova do enterro Os nossos participantes Um vai ter que enterrar o outro Quem enterrar em menos tempo Vai ganhar mais 100 pontinhos No placar final, ok? Então o diretor já prepara o cronômetro Que aqui o programa é rápido O programa é rápido Pega o cronômetro rapidamente Enquanto isso você telespectador Acesse o nosso site Megagametv.com.br Pode mandar sugestões Pode mandar muitos comentários Que a gente fica muito feliz Adiciona lá a gente no Facebook também Megagame E claro, o apresentador também Quer ouvir os comentários Dos nossos telespectadores Alexandre Furtado Pode adicionar a gente lá A gente vai conversar bastante Bem, cronômetro preparado Quem vai começar? Vamos ver os homens As meninas começaram A prova passada Então os homens vão começar Desta vez Quem vai ser enterrado aqui? Eu, Rodrigo Rodrigo Tá cansado? Tá cansado? Já enterra e já fica mesmo Já fica aí Maravilha então Então o Tarso vai enterrar O nosso amigo Pode deitar aqui, Rodrigão Vamos lá Deita aí Vamos ver Cronômetro Diretor, prepara o cronômetro Você com a mão mesmo Não sei como que você vai fazer Atenção O rosto não É, a cabeça é o único Membro, assim vamos dizer Que ele não pode enterrar O resto do corpo O corpo inteiro Tem que ser enterrado Baldinho Pega o Baldinho lá Diretor Vamos ajudar os nossos participantes Isso Ajuda lá Cronômetro Na telinha do Megagame Valendo Começou a prova do enterro Para os homens Cadê a torcida dos homens? O Tarso está enterrando o Rodrigo Eles são de São Paulo Capital lá na Zona Leste Os caras estão descansando aqui A nossa equipe é fogo Já vem aqui abordar a galera E olha a situação que o Rodrigo Está passando nesse momento Aparecendo para toda a região Do Grande ABC Enterrado Vivo ainda Nesse calor Deve estar uns 35 graus Aqui na Praia Grande E o Rodrigão Coitado dele Quero ver a torcida O pessoal está muito quieto Quero ouvir barulho Quero ouvir o barulho Cadê os homens? Tem pouco homem aqui Tem pouco homem aqui Vamos lá garoto Você consegue O tempo está correndo Quanto? 45 segundos 45 segundos até agora Daqui a pouquinho as mulheres Vão fazer a próxima prova Elas já perderam A primeira prova Elas já perderam a primeira prova E agora Elas vão tentar se redimir Cada prova vale 100 pontos Que maravilha Você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te enterro Ai, se eu te enterro Meu nina Se eu te enterro vivo Ai, se eu te enterro Amiga, que eu te enterro vivo Esses mineiros são criativos demais, gente Vamos lá, vamos lá, Rodrigão Ainda tem muito espaço aí Tô vendo muito espaço Vamos enterrar direito Passa a mãozinha aí Pra ver se tá enterrando Coitado, Rodrigo Fecha a boca Fecha a boca Tampa o nariz Tampa a orelha, garoto Não vai entrar areia em tudo aí Que beleza, hein Olha, o Rodrigão O Rodrigão tava me dizendo Que tava precisando de uma namorada aqui Quem vai querer se candidatar aqui, hein Quer uma namorada, Rodrigo? Ele não tá conseguindo nem falar Não tá conseguindo nem falar Quanto tempo, diretor? 2 e 40 2 minutos e 40 Vamos, vamos, Tárcio Ainda tem muito ovo Olha o pé aí Olha o pé aí do garoto Isso, enterra direitinho Tá tudo bem aí? Tá respirando? Como é que tá? Rodrigo, quanto é 7 vezes 7? 49 49 8 vezes 8? 64 64, muito bem Tá conseguindo pensar ainda Vamos lá, garoto Tadinho Olha o outro vindo ajudar o mineiro Isso Que beleza Vamos, Tárcio Vamos, Tárcio Olha Olha, pera aí Aqui no ombro Ainda tem no ombro aqui, hein Ainda tem areia no ombro Olha aqui no ombro Isso Vamos jogar areia aí Vamos jogar Quanto tempo, quanto tempo, garoto? Vamos lá Aqui na mão Aqui na mão Olha aqui na mão Aparecendo aqui, ó Do lado direito, isso Mais um pouquinho na perna Vamos pedir mais espaço pra galera Todo mundo quer assistir o Mega Game Todo mundo quer acompanhar O Rodrigão sendo enterrado Vivo aqui Tárcio, Tárcio Aqui, ó A perninha aqui, ó Tem mais espaço Isso Mete a linha Mete a linha Vamos lá, galera Vamos afastar um pouquinho mais Um pouquinho mais Vamos ver Tem mais aqui, ó Mais um espacinho aqui, ó Isso Vamos ver Joga Joga areia É cada figura Só em Praia Grande Só mais um pouquinho, Tárcio Aqui, ó Só mais um pouquinho, Tárcio Isso Tem que parar Tem que preencher tudo Preencheu tudo Agora ali No pé No pé No pé No pé No pé Pra encerrar Pra encerrar Acabou Parou o cronômetro Parou Parou o cronômetro Deixa eu ver O Tárcio Não, dá uma olhada Pega o detalhe aqui Pega o detalhe aqui Olha só Mas você é criativo demais Vou te contratar, cara Rapaz O cenógrafo do nosso programa Vamos, vamos Eu tô junto aí Vamos lá pro ABC Mega Game Mega Game é nóis A melhor tela da TV É essa Mega Game Mega Game Mega Game Mega Game Pera aí Volta pra mim Bem, como é que vocês viram aí na telinha O Rodrigão tava todo enterrado Já se levantou Foi correndo pro mar Pra tentar, né Tirar a areia Eu acho que ele vai demorar uma semana Pra tirar toda essa areia Agora é a vez das mulheres Eles fizeram em 4 minutos e 22 segundos Vamos ver agora se vocês são capazes Quem vai ser enterrado aqui? Você Paulinha, boa sorte pra você Pode se deitar Vamos lá Minha amiga Segura o baldinho Atenção Cronômetro na telinha do Mega Game É a vez das mulheres Valendo Começou a prova Para as mulheres Cadê a torcida da Paulinha? Não pode ajudar, não pode ajudar, não pode ajudar, não pode ajudar, pode parar, para, para, pode ajudar, vamos lá, você consegue, pega o balde, vamos lá, isso, vamos lá. Mineirinha, Mineirinha, de Santo Antônio, da onde? Do Amparo. Do Amparo, Santo Antônio do Amparo, direto de Minas Gerais, aqui na Praia Grande. Quantas horas de viagem até lá? Oito horas. Oito horas de viagem? Caramba! Oito horas de viagem. Paulinha, você viajou oito horas para ser enterrada em Praia Grande. Vamos lá, o tempo está correndo. Diretor, quanto tempo, quanto tempo? Um e vinte. Está bem, hein? As mulheres estão mais rápidas. As mulheres estão mais rápidas. As mulheres estão mais rápidas, hein? Para vencer, cuidado, cuidado. Tem espacinho aqui, tem espacinho ali. Tem espaço no pé. Dá um queijinho para ela e comento quando enterro ela aí, pessoal. Vamos lá, vamos, Fabi. Vamos, Lu. Dois minutos, dois minutos. Olha o desespero, olha o desespero. Vale um passaporte para o Parque Rainbow Falls. Os meninos venceram a primeira prova. As mulheres estão tentando se redimir para empatar o jogo. A terceira prova, eu só quero ver o que vai acontecer no próximo bloco, hein? Esse é o Mega Game de verão. Está vendo, Vivi? Viviane Leizo está fazendo falta aqui. Viviane Leizo adora uma bagunça no meio do povo. Vamos lá. Cadê a mulherada aqui? É, a torcida das mulheres está boa. Vamos. É, oito horas de viagem. Paulinha, como é que é viajar oito horas, aparecer na televisão para todo ABC e ser enterrada viva? Show de bola. Muito legal. Muito legal, muito legal. É isso aí. Vamos lá, vamos, Lu. Você consegue, Lu. Olha. Vamos, Lu. Quanto tempo, diretor? Três minutos. Três minutos. Três minutos. Os meninos fizeram em quatro. Ajuda ela aí, treinadora. Vai, Lu. Embaixo, Lu. Embaixo primeiro, Lu. Aí, quem firma a terra, Lu. Areia. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai colocando. Vai colocando aí, Lu. Vai lançar a sogra, Lu. Estou te vendo lá, Lu. Olha a treinadora aqui, cameraman. Aí, aí, por baixo. Chega, vai no pé. Não pode ajudar. Não pode ajudar. Não pode ajudar. Não pode ajudar. Vai embaixo, Lu. Baixo. Vai conseguir. Será que vai conseguir? Três e quarenta. Três e quarenta. Volta 20 segundos. 20 segundos. Corre. Quatro minutos. Quatro minutos. Enche de areia ali. Enche de areia. Deixa eu ver quanto tempo. Quanto tempo. Quatro e dez. Quatro e dez. E aí, diretor? Diretor, me dá o comando. Diretor, me dá o comando. Calma, calma. E aí? Valeu? Parou. E aí? E agora? Valeu? O diretor, quanto tempo, diretor? Opa. E agora, diretor, Bruno Zanoni. Quatro minutos e vinte e cinco segundos. Por três segundos, o time dos homens venceram. Sem pontos. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Calma, calma, calma. Eu quero ouvir o protesto. Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Calma, calma. Porque agora, a próxima prova, eu tenho certeza que as mulheres vão vencer. Os meninos estão com 200 pontos e a próxima prova vale 300 pontos. Então, é a chance delas... Pode levantar. Por favor, levanta. Mostra. Mostra a enterrada aí. Ajuda a enterrada. Vem pra cá. Isso aí, Paulinha. Como é que você se sente? Bem. Bem, tá bem? Manda um beijo lá, ó. Um beijo! Nós vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, nós teremos a terceira prova e decisiva do programa de hoje. Vale 300 pontos. É a chance do time feminino virar. Agora, antes de ir pro intervalo, vai pra galera. Vai pra galera. Vai pra galera. A gente volta já. O governo federal decidiu. Venceu obstáculos e pode garantir. A conta de luz dos brasileiros vai baixar. O governo contou impostos, taxas e tomou outras medidas. Porque o Brasil não pode continuar tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento. A maioria esmagadora dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido. E a gente vai crescer com ele. O governo federal. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste Da praia ao interior Viaje pra matar a saudade Ou conhecer uma grande cidade Você vai lembrar tudo o que viu Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil Se você é brasileiro Tá na hora de conhecer o Brasil As novidades do mundo da beleza São os assuntos tratados por essa dupla de profissionais Sejam todos bem-vindos a mais um programa Beleza em Destaque A sua beleza sempre em primeiro lugar Entrevistas, prêmios, desfiles e muito mais Você vê aqui no Beleza em Destaque Com Eduardo e Ricardo Macários Todas as terças, às 20h Não perca Aqui na Rede Eco TV Estamos de volta Este é o Mega Game de Verão Vai pra galera Vai pra galera de Praia Grande Estamos aqui diretamente do Litoral Paulista Fazendo o Mega Game especial No primeiro bloco tivemos a prova do Enchem do Balde Os meninos mandaram bem Foram superiores e venceram com 100 pontos Na segunda prova Por 3 segundos de diferença As meninas protestam Sob protestos aqui Com 3 segundos de diferença Os meninos também venceram a segunda prova Mas agora tudo pode mudar Tudo pode acontecer porque teremos a prova Que é o Mega Desafio Eu vou falar 3 objetos para cada time E eles vão ter que arranjar por aí Com qualquer pessoa da praia Então, atenção Atenção, diretor Bruno Zanoni Cada time terá 4 minutos Para achar os 3 objetos Então, eu quero ver com quem vai começar Quem quer começar aí? Para o ímpar, para o ímpar Para o ímpar Vamos lá Vamos ver Tarso ganhou Tarso então começa Os meninos É o seguinte Vocês vão ter que achar aqui na praia Primeiro objeto O frisbee Que é aquele disco Sabe? O frisbee Aquele que todo mundo gosta de brincar aqui na praia Um frisbee Os dois Os dois podem sair O cameraman Não sei como é que vai fazer Vai ir atrás de alguém O segundo objeto É um chinelo Que contenha a cor amarela Um chinelo Que contenha a cor amarela E o terceiro objeto Muito fácil Uma caneta Então atenção Três objetos Você vai sair por aí perguntando Se vocês Não sei como vocês vão fazer Tá bom? Prepara o cronômetro Quatro minutos para eles Quatro minutos Beleza? Um chinelo Que contenha a cor amarela Um frisbee E uma caneta Beleza? Quatro minutos Valendo! Começou! Vamos ver se os meninos vão conseguir Esse é o Mega Game de verão O cameraman vai acompanhar Vamos ver se eles vão conseguir achar Esses três objetos Tem que trazer na minha mão Tem que trazer na minha mão Primeiro objeto Primeiro objeto Dá na minha mão Dá na minha mão Mostra pra câmera Isso! Primeiro objeto conseguiu Primeiro objeto conseguiu Vamos lá garoto Esse é o Mega Game de verão Vamos lá, Rodrigão Um frisbee Chinelo que contenha a cor amarela Contenha a cor amarela Pega o chinelo Mostra pra câmera Mostra pra câmera Dá pra mim o chinelo aqui Muito bem Frisbee! Frisbee! Será que ele vai achar um frisbee? Corre, Rodrigão! Olha o desespero do garoto Esse é o Mega Game de verão O chinelo Já vou devolver o chinelo aí Será que ele vai conseguir? Frisbee! Frisbee! Não! O chinelo já conseguiu O chinelo já conseguiu De quem é o chinelo aqui? Já peguei o chinelo Não sei de quem é Tá aqui o chinelo O chinelo já Tá aqui na minha mão Vou ficar aqui Vai garoto Você consegue Ele foi lá na praia Procurar o chinelo Olha só Não, agora é o frisbee Ele foi procurar o frisbee O chinelo já está aqui comigo A caneta também Ele já conseguiu O tempo tá correndo 1 minuto e 35 segundos E o Rodrigão Tá tentando aí Já conseguiu 200 pontos Com este resultado aqui Vale 300 pontos essa prova 300 pontos Conseguiu o frisbee Volta comigo Volta comigo Deixa eu ver Aqui ó Conseguiu o frisbee Para o cronômetro Diretor 2 minutos e 6 2 minutos e 6 Cadê o frisbee? Mostra o frisbee Mostra o frisbee Frisbee Laranjinha Ó Maravilha Segura aí o frisbee Chinelinho amarelo De quem é o chinelo Que eu nem sei mais Deu na minha mão Vai ter que achar o dono Agora do chinelo Só quero ver O que vocês vão fazer E a caneta 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 caiu Tava na minha mão Cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta? Caneta caiu no chão Diretor Caneta caiu no chão Cadê? Por aí Valeu Ele me deu Ele mostrou para a câmera Ele mostrou para a câmera Então valeu Quanto deu? 2 minutos e 6 segundos 2 minutos e 6 segundos Agora vamos ver as mulheres Bem A torcida é grande Tem família aqui Tem umas Tem umas 5 famílias Tem umas 5 famílias Aqui presentes Então eu acho que vocês não terão dificuldade Olha o helicóptero passando aqui Que beleza Olha o helicóptero da polícia militar Acompanhando os banhistas Bem Meninas Vem para cá Lu e Paulinha Vocês terão Os meninos fizerem quanto? 2 e 6 Vocês terão Que fazer em menos de 2 minutos e 6 segundos Terão que encontrar os seguintes objetos Protetor solar Fator 50 Protetor solar Fator 50 2 Um baralho Baralho 3 Uma toalha que contém a cor verde Baralho é fácil Baralho todo mundo gosta de jogar um truquinho Todo mundo gosta Calma, calma Ô Lu Calma Lu 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 Calma aí Calma aí Calma, 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 calma Calma, calma Vem cá Lu Vem cá Vem cá Calma Calma Que é isso Valeu 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 Campeão! 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 Olha... Valeu, valeu, valeu! Eu achei que fosse difícil! Eu mal falei vai, os três objetos brotaram assim, né? Saíram não sei da onde. Diretor, valeu! Pode ir pra galera porque a vitória é das meninas. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. Enquanto você curte a festa da galera, a gente volta já! Não sai daí! Vamos! 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 O governo federal decidiu. Venceu obstáculos e pode garantir. A conta de luz dos brasileiros vai baixar. O governo cortou impostos, taxas e tomou outras medidas. Porque o Brasil não pode continuar tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento. A maioria esmagadora dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido e a gente vai crescer com ele. Governo Federal O Brasil é sempre o melhor destino, pro nordista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro oeste. Da praia ao interior. Viagem pra matar saudade. Ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil Estamos de volta, esse é o Mega Game de verão diretamente de Praia Grande Galo, 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 galo Esses mineiros viajaram 8 horas pra vir até aqui, bem No primeiro bloco tivemos a prova do enchendo balde, os meninos venceram, 100 pontos para os meninos No segundo bloco tivemos a prova do enterrando, o nosso, enterrando a pessoa né E os meninos venceram novamente por 3 segundos de diferença e mais 100 pontos para os meninos Mas no terceiro bloco nós tivemos o Mega Desafio, que era a prova que tudo poderia acontecer Tudo poderia mudar, os meninos foram bem, conseguiram fazer em 2 minutos e 6 segundos, achar 3 objetos Mas quando comecei a falar os objetos para as mulheres, eu não sei como Não me pergunte Não, geralmente, geralmente cumpriu aquele digital né, que bolsa de mulher tem o mundo inteiro Nenhuma bolsa só encontraram os 3 objetos, que era um baralho, um protetor solar fator 50 E uma toalha que contém a cor verde E elas conseguiram, quando eu nem falei já, já tava com os 3 objetos na mão Portanto, elas venceram a terceira prova e conseguiram os 300 pontos 300 pontos para 200 pontos, vitória das meninas Mas eu quero, eu quero, eu quero agradecer, eu quero agradecer e dar parabéns para vocês Parabéns para vocês, parabéns para vocês, parabéns para vocês Elas vão para ganhar um passaporte do Parque Rainbow Falls Que é um parque de Ribeirão Pires, já já a gente vai dar mais informações para elas Quero agradecer a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência Espero que você tenha gostado do programa especial de hoje Olha, vai ter mais programas, hein diretor? Carnaval, vamos gravar aqui também em Praia Grande, você não pode perder E semana que vem tem muito mais Mega Game E ao vivo para você, diretamente dos estúdios da Rede Eco TV Agora, para encerrar com chave de ouro Eu quero encerrar com a galera Tchau ABC Até semana que vem, valeu Tchau Tchau